Fala galera, beleza? Eu sou o Mecânico Parceiro. No vídeo de hoje eu vou estar conversando um pouco sobre a transmissão da MT-03. Um detalhe muito interessante que ela tem, que compromete, que ajuda muito na segurança. É isso aqui galera, vocês podem observar na hora de trocar, aí vocês tomam cuidado. É o seguinte, tá vendo essa lata aqui ó? Tá vendo? Tem a coroa, certo? Tem os parafusos da coroa e no parafuso da coroa tem essa lata aqui. O que é essa lata aqui galera? Essa lata é a proteção. Caso a corrente saia, para não ter perigo de travar ali no parafuso, tem essa proteção aqui ó. Ela cai, fica rodando em cima dela aqui, para não gerar acidente, entendeu? É um detalhe que faz a diferença. Então na hora de trocar a coroa, tem que montar essa lata aqui de volta, entendeu? Às vezes você vai trocar aí, acha que a lata não tem função, larga sem. É importante vocês saberem, entendeu? Essa lata é a proteção da segurança. No caso da corrente escapar, entendeu? Ela não vai deixar travar nos prisioneiros. Olha lá pra vocês verem ó. É um detalhe que faz toda a diferença, entendeu? Então é só a título de conhecimento aí pra vocês, entendeu? É um vídeo rápido falando sobre a transmissão da MT-03. E eu falo pra vocês aí, só lembrar de algum detalhe, eu deixo na descrição aí. Valeu! Um abraço a todos aí. Valeu! Um abraço a todos.